Pô, o Ferreira ficou no leme, me enchendo o saco, me enchendo o saco. Teve uma hora que eu me emputeci, eu tava no voga e eu me desconcentrei. E aí, eu acho que eu fiquei puto, eu falei tão alto com o Ferreira, eu gritei com o Ferreira, eu acho que a Samu ouviu, e o meu irmão até ia falar, meu irmão, é agora que a gente passa eles. Claro, eu acho o seguinte. É agora que a gente passa eles, e eu fiquei puto, eu me desconcentrei até eu voltar, até eu voltar. A Samu, cara, os caras, apesar de não estarem no melhor da forma deles atualmente, né? Os caras têm muita experiência, né, irmão? Então, irmão, eles deixaram vocês se fuder bastante. Eles aproveitaram que os caras ficaram... É, eles aproveitaram que a gente não pôde discussão na canoa. Não pôde, eles ouviram, eles ouviram eu gritar com o Ferreira, eles ouviram. Aí os caras ficaram pra dentro de vocês. Eu, porra, eu me desconcentrei, cara. Até eu voltar pro foco de novo... Desconcentra a minha, irmão. Eu sei que a papo ali entra aí de vocês, mas foi a melhor coisa. Não, atrapalhou nada. A gente vai tirar o Eduardo agora. A gente vai tirar o Eduardo. O Eduardo já se inscreveu na prova, moça. Tem um vlog, tem um lugarzinho aqui pra você, ó. Ó, entende que nada acontece por acaso. Tudo tem um possível. Já tá escrito. Do ar, sai. Pô, treininho, feriado é show, hein? Pô, vem cá, vem cá. Fô, falando de amanhã. Amanhã que horas mesmo, galera? Desculpa, amanhã que horas? Amanhã é oito horas, mas se vocês só podem até as nove, nem rola. Pô, não dá pra chegar mais cedo amanhã, não? Você chega às oito e meia, tem que ir embora os dois. Não dá pra chegar mais cedo amanhã, não. Amanhã eu vou chegar na hora que não tem esse troço aí, não. Mas vem cá, amanhã não dá pra chegar mais cedo, não. Tem que eu vou dar uma aula, toma aula. Então a gente faz o seguinte, oito horas, com a canoa pronta ali, aí o China vai dar a hora dele, quando o China chegar. Não, eu vou chegar oito horas, até antes de um pouquinho. Quando ele chegar, a gente já tá com a canoa pronta. Vamos treinar, galera. Uma hora é treino, pô. Não, se der uma hora, beleza. A foda é que eu tenho que trabalhar amanhã e aí maricar, entendeu? Mas nove horas, nove horas sai. Nove em ponto, a gente tá ali botando a canoa. Vai sair no máximo daqui nove em quinta. Não, por mim, cara. Eu até ia falar de... Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Toma aula. Eu saio oito palhas, sete palhas. Lenta, vai de Botafogo. Tá. Aí, é só pegar a bicicleta e vir. É rápido, Patu. Vou fazer um treininho, acho que primeiro. Bom dia. Acho que vou fazer um treino de V1 primeiro. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos. V1? Vamos. A gente chega em seis horas, faz um treino de V1 rápido. Ah, não. Vou fazer uma musculação. Mano, eu tenho que dar uma musculação. Olha o meu... É a minha lesão. Vamos lá ter eles ali, vamos. Vamos lá, vamos lá. É a minha lesão, eu tenho que trabalhar ela. Não, porque fica ruim pra ela ali, gente. Não, vamos não. Deixa eu ver. Vamos lá. Pô, mano. Eu tive uma parada aqui sinista. Não sei, porque eu não fui no médico. Aqui, o meu eu rompi e operei. Isso eu operei também. Mas aqui foi uma parada... Para a paz de cima, rompeu. É, mas aqui já tinha. Aqui eu já tinha esse problema aqui um tempo. Não, já tinha. Vamos lá. Você fica do outro. Cara, teve alguma coisa que aconteceu aqui no mesmo problema, sabe? Ah. E aí agora eu tô fazendo uma fisioterapia. Ela tá ajudando. Você não foi lá no hospital? Você não foi lá no hospital? É, é o estropado. Mas não fez uma... 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 É, eles trocaram. Ele tá lesionado e não tá rompido. E ainda tem regeneração. Mas como é que... Não, assim já foi. Agora não é ela. Agora é o estropado. A minha eu tive que operar em... uma semana. Eu também. É, fica lá. Escurou que dá um braço de copaio. É. É, tem que tomar cuidado que você rompeu o tendão da porção longa do bíceps. Porque assim, o tendão, ele prova como se fosse um tapete. Quando você rola no tapete, Então... 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 Aí os caras furam aqui... Eu acho, eu acho. Então... E amarram... E se re-inseram no ar. Onde é a... onde é a sessão de frente. Eu acho que aqui foi do baralho. Onde é o cabeçalão. É. Eu acho. Acho. Não sei. O que aconteceu? Eu acho que... O cara, irmão. É, porra... A gente vai ser um diálogo por causa do baralho. Não gostou da menininha? Após o Upgate vai estar cargando a equipe. Manoalista, porra caramba... Manoalista... Manoalista, manoalista. Eduardo, Eduardo, isso foi péssimo para você, irmão. Caraca. Eu vou horrível. Isso foi péssimo para você, irmão. É... Eu acho que eu ia ser um diálogo por aí, irmão. Eu acho que eu ia ser um diálogo em seu lugar. Ah, 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 ah. Oh, puta que pariu. Olha a oportunidade aí, Flagueiro. Olha aí, Flagueiro. Não, eu não quero falar não, Eduardo, mas... Ela gostou, ela gostou aqui, todo o banco. É? Tá vendo? A gente gostou dela, a gente gostou dela. É, cara, já é, já é, já é. Tá bom, já é. Tá bom, já é. Aí vai manter a formação ou vai te dar uma jogada? Não, não, não. Não, não, já é praia. Muito obrigada. Fala, Eduardo. Obrigada. Beleza. 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 Beleza, velho. Caralho. Fui descartado então, hein, Zé? Valeu, velho. Caralho, Eduardo, na moral. Foi péssimo pra você isso. Foi péssimo. No meio do oceano, os caras negros. Péssimo. A gente achava que isso era bom voga. É. Abraço, irmão, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Rio. Para. Vem, velho. Ai, Zé. Vamos fazer aquelas três então de novo, pra gente treinar bem a troca. Até com o Brasil, de velocidade, que eu treino a troca, vamos. Um, dois, três. Tá, tá. Quando chegar ali, então to fala. Eu já tenho um novo vizinho, aí vamos treinar bem a troca. Quando tu achar, então tu fala. Vou reto aqui e vou sofar até a laje. Tá, show. Quando chegar na hora do trem, você fala, então. Tá. Depois da laje. Show. Atenção. Prepara. Vai. Hup. Boa noite. 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 Oop! 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 Oop!